Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vai, vai, vai Vamos jogar o ar Vamos jogar o ar Segura Assim, ó E jogue as mãos pra cima É só ligar no clima Liberta a vaza E a festa não para E jogue as mãos pra cima É só ligar no clima Se eu fumo balançar E você não dança E jogue as mãos pra cima É só entrar no clima Liberta a vaza E a festa não para E jogue as mãos pra cima É só entrar no clima Se eu fumo balançar E você não dança Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai Quer ir ganha o chapéu aí Ganha o chapéu Vai com paz Ganha o chapéu falando Vai, 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 vai Dança essa Batida assim da melodia Deixa o som te ouvir Quando o DJ tocar a música E apagar a luz É pra mexer Porque a festa não tá E a galera não estaria aqui Sem você Eu não consigo segurar Meu corpo perto e pensa Não dói demais A pista não vai ver Jogue as mãos pra cima É só entrar no clima Liberta a vaza E a festa não para Jogue as mãos pra cima Seu corpo balança E você não dança Eu queria você Eu queria você Pra me abraçar Só por trás Me beijando Jogue as mãos pra cima Jogue as mãos pra cima É só entrar no clima Liberta a vaza Que a festa não para Jogue as mãos pra cima É só entrar no clima Seu corpo balança Seu corpo balança E você não dança Oh! Caraca, vamos dançar! Música 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 Eu quero o chapéu Eu quero o chapéu E agora? E o chapéu? E o chapéu? Eu quero o chapéu Jogue as mãos pra cima Ta1 Jogue as mãos pra cima Jogue as mãos pra cima gewas ideas Dani, você tem que calhar, caeter talento Jogue as mãos pra cima Je days tommd A mistura trucada via É! A lua da galera, preste atenção Rebolixar nova sensação Meninos e meninas, não fique de fora Que vai começar o facatão O show que é bom, os dois de mar Os homens na frente Passa a mão na cabeça que vai começar Rebolixão, o Rebolixão Rebolixão, o Rebolixão Rebolixão, o Rebolixão Rebolixão, o Rebolixão Rebolixão, a lua da galera, preste atenção Meninos e meninas, não fique de fora Que vai começar o facatão O show que é bom, os dois de mar Os homens na frente, os homens atrás Passa a mão na cabeça que vai começar Rebolixão, o Rebolixão 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 Rebolixão Rebolixão, o Rebolixão Rebolixão, o Rebolixão Rebolixão, o Rebolixão Rebolixão, o Rebolixão Rebolixão Faz o plantão. Diretamente do celular da Samira, Santo André acaba de fazer mais um gol. 3 para o Santo André, 2 para o Santos. E lembrando que tem um jogador expulso do Santo André e 2 para o Santos. Então Santo André com jogador a mais, 3 a 2.